E agora, gente, uma reportagem, eu diria no mínimo, curiosa. Você sabia que Miguel e Helena foram os nomes mais registrados em 2023 nos cartórios aí no Brasil? Pois é, o ranking traz nomes curtos, bíblicos e originais como tendência do ano. Representada pela beleza e por ter uma luz única, Helena foi o nome escolhido para a filha mais velha de Gisele e Daniel. A menina tem 8 anos, mas ainda nos dias de hoje, o nome dela é considerado um dos preferidos dos brasileiros. Eu tinha uma professora chamada Helena e assim, como eu vou falar, marcou a minha vida. Então, aí eu estava sempre em mente, ah, Helena, aí casamos, aí tivemos, estava engravidou, aí falando assim, ah, Helena. A família de Arasatuba é o retrato perfeito do ranking que mostrou quais foram os nomes mais registrados em 2023 nos cartórios de todo o país. No topo da lista estão Helena e Miguel, que por coincidência ou não, é como se chama o filho caçula do casal. O Miguel não tem jeito, é, como todo mundo sabe, Miguel é tudo arteiro. Só olhar para a carinha dele. Só olhar para a carinha dele, que você sabe que ele faz a arte, que é ativo no paraquete também. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, Miguel teve 25.140 registros e Helena mais de 23 mil. Porém, tem mais nomes que compõem a lista dos mais escolhidos pelos pais ao longo de 2023, como Gael, Davi, Isaac, Aurora, Liz, Noah, entre outros. E já que eu citei Liz e Noah, olha aí dois pequenos que carregam esses nomes curtos, originais e cheios de personalidade. Ambos são nomes curtos e nomes fáceis de gravar e também de escrever e de também se pronunciar. E agora eu vejo que os nomes eles estão vindo nessa linha de um nome mais curto, um nome mais forte, um nome diferente. Antes eram nomes mais comuns, agora a gente escuta nomes diferentes, com significados bem fortes também. Então acho que está mudando essa linha de pensamento aí das mães. A escolha desses nomes acontece num momento em que uma nova lei de 2022 permite que qualquer pessoa acima dos 18 anos altere o nome em cartório sem a necessidade de um procedimento judicial. E essa mesma lei também permite que os pais em consenso mudem o nome do recém-nascido em até 15 dias após o registro do nascimento. O nome é que ele vai levar para a vida inteira, então não acho interessante essa questão de mudar. Só se o nome realmente for um nome estranho, que a pessoa não goste, mas nomes tradicionais que tenham significado, acho que é importante escolher bem para não ter essa mudança lá na frente. A gente ouviu aí na reportagem um pai falando que Miguel é arteiro, mas Leonardo, que é o nome do meu filho mais novo, também é um nome que significa arte, porque o menininho arteiro, o Rafa, mas era irmão dele também, era bastante arteiro. Ou seja, se a gente for definir nome por arte, são vários nomes aí de crianças bastante arteiros. O importante é que a gente tenha um nome e que a gente goste bastante do nosso nome. Obrigado.